Todos os negócios que eu faço, pode ver que vai pra frente Já fizeram mil e uma pra dar um tombo na gente Mas o negócio é o seguinte, comigo é bem diferente Sou filhinho de papai, sou um cara do pé quente Viola que eu ponho as mãos, as cordas não desafina Casamento que eu assisto, o casal não descombina Nas festas que eu vou chegando, sou o dono das meninas O pé quente mais querido tá aqui dentro da bucina O carro que eu viajo não encrenca no caminho No dia que eu vou no campo, meu time joga certinho No cavalo que eu aposto, na frente chega sozinho Engorda o porco sem milho, dá dois palmos de toicinho Na fazenda do papai, não dá copo e nem formiga Nos bailes que eu ponho os pés, não tem rolo e não tem briga Vê gelado tem inveja, a inveja Deus castiga O pé quente do sucesso tá mandando na cantiga Vê gelado tem inveja, a inveja Deus castiga Vê gelado tem inveja, a inveja Deus castiga